Oi gente, tudo bem? Bem-vindo de volta. Hoje eu vim falar de notícia triste, notícia boa também. A gente vai ter aí pelo menos três descontinuados nos próximos dias, nos próximos ciclos das marcas Boticário e Avon. Gente, são perfumes que eu sei que não são assim tão falados, mas tem um borosplástico bem queridão. Mas o importante aqui no vídeo de hoje é que, embora eles estejam sendo descontinuados, saindo de linha, né? Estão pela última vez aí no ciclo de algumas revistas, a gente tem substituto, a gente tem perfume similar, a gente tem perfume bem parecido. E também tem outras opções que seguem a mesma direção olfativa, o mesmo caminho, a mesma proposta e pode ser que te agrade também. Por que que eu gosto de trazer aí a notícia ruim e a notícia boa? É uma forma da gente trabalhar também o desapego, gente, e pensar que os perfumes estão sendo meio que lançados já prontamente pra sair, né? É como se as marcas não quisessem que as pessoas tivessem uma assinatura, quisessem forçá-las a ter vários e vários perfumes, né? Até pra movimentar as vendas. Então é um processo natural. Não adianta a gente ficar chateado com as marcas, gente, porque é marketing, é publicidade. Eu já caí na real, entendeu? A marca não vai ficar segurando um perfume só porque ele é o perfume da sua vida. Ela quer que você tenha outros perfumes na sua vida. Então, gente, já que a gente gosta de perfume, eu sei que muitos de vocês, né? Assim, a grande parte das pessoas que me assistem, tem vários perfumes e usa vários perfumes. Então, se você gosta muito desse cheirinho, algum dos que eu vou te mostrar hoje, eu tenho certeza que vai te agradar. Tá bom? Então, vem, vamos pro vídeo. Eu não sei se vocês perceberam, mas teve uma diferença bem aqui, porque o meu espelho acabou de cair e quebrar. Aí eu coloquei esse outro no lugar. Gente, fiquei triste. Mas, enfim, voltemos. Ó, vou começar então com o Body Splash Delete do Boticário. E esse daqui, essa semana, né? Eu vi vários vídeos aí no YouTube de vários outros colegas aqui, resenhistas, falando sobre a descontinuação da linha completa, né? Do Delete. Gente, não é de hoje. Eu, inclusive, já tinha feito um vídeo aqui há mais tempo, falando sobre isso, sobre eu sair às lojas, né? Procurando, perguntando. Porque, geralmente, quando saem esses boatos de descontinuação, assim, do Boticário, fica muito tempo em linha ainda. Então, eu sempre gosto de falar pra vocês, olha, até corre o risco, mas não é nada, assim, que vai acontecer agora, nesse momento. Porém, como já faz muito tempo que eu falei isso, pode ser que, de fato, ele já esteja indo embora em algum ciclo, né? Não cheguei a assistir nenhum vídeo, mas muitas de vocês me mandaram vários e vários comentários falando que o Delete vai ser descontinuado. Bom, se o Boticário confirmou ou não, eu não sei. Eu só sei que algumas lojas confirmam a saída dele, sim, tá? Mas, de qualquer maneira, eu trouxe pra vocês quatro opções. Eu tenho certeza que uma vocês vão gostar, porque é bem, bem parecido. O que eu acho aqui do Delete, que, embora seja um Body Splash, ele vai deixar saudade, porque ele tem um dos melhores desempenhos que eu já vi no Boticário, tá? E eu estou falando da marca, e não dos Body Splashes. Então, ele tem um desempenho melhor do que vários parfums, entende? Às vezes, você vê lá um perfume classificado como um parfum, como o Make B Gold, o Make B Rosé, e eles não chegam aqui a unha encravada do Delete. E o Delete, pra mim, tem cheiro de sorvete napolitano, sorvete de morango. Eu sinto muito o cheiro de doce, mas ele tem uma coisa especial, que é um toque de frescor, né? Então, eu selecionei pra vocês perfumes assim, que são bem docinhos, que lembram recheio de morango, lembram sorvete de morango, né? Lembram sorvete de creme, mas com esse toque de frescor no fundo, sensação de banho tomado, que faz com que não fique enjoativo. Assim, vai depender, né? Se você não gosta de doce de jeito nenhum, pra você vai ser enjoativo. Pra mim, não fica enjoativo por conta desse fundo refrescante. Tô eu aqui uns 10 minutos parada, esperando o cachorrinho da vizinha parar de latir, pra dar prosseguimento ao vídeo, porque eu sei que muitas de vocês não se incomodam, assim como eu também não me incomodo. Mas, gente, tem pessoas autistas que não podem com barulho constante, estridente, ou alguma coisa assim que fique no fundo demais, porque incomoda. Então, temos que ser empáticas, né? Olha, eu acho que ele se calou, vou até falar mais baixo pra ele não acordar. Olha, gente, o que eu acho que é mais parecido, que vai agradar mais, quem gosta do The Leite, é esse aqui, que foi lançamento agora de 2022, que é o Anna Hickman pra Jequiti. Ele tem o... aqui que minha luz vai estourar se eu colocar, mas ele tem o frasco num degradê de rosa com amarelinho. Ó, agora vai. Olha que bonito que ele é. E tem esse formato, assim, meio... meio sem formato, né? Uma coisa meio jogada, fica meio moderno, modernista. E esse perfume, gente, ele é bem grande, ele tem 100ml. A Jequiti sempre faz perfumão, assim, né? Do frasco grande. Minha luz estourou. E sabe por que que eu acho que ele é o mais parecido? Porque ele tem esse cheiro de iogurte de morango, de sorvete de morango, né? Um cheiro de... Hum, bolo de morango? O meme lá do pica-pau. Hum, bolo de morango? Ele tem essa sensação, assim, de recheio, né? De coisa doce. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um fundo refrescante, tá? Então, assim como o Delete, ele não fica aquele perfume pesado que você não consegue usar no calor. A tampa dele não tá fechando muito bem. Você consegue usar ele na temperatura um pouco mais alta. Eu não acho que nenhum dos dois seja pra um alto verão. Tipo hoje, tá? Que embora eu esteja com uma blusa quente, foi só pra fazer o vídeo. Porque tá calor pro juju, tô com o ventilador aqui do meu lado. Então, eu não acho que esse tipo de perfume tão doce seja confortável numa temperatura como hoje, que deve estar em mais de 30 graus. Porque a gente fica cansado, fica suado. E cheiros doces tendem a dar enxaqueca, a dar enjoo. Mal está, é, gente. A tampa realmente não fica, tá? Então, assim, pode ser que vocês prefiram usá-los em temperaturas mais amenas. Mas eu acho que o Anahicum é um ótimo substituto. Vou pegar mais três aqui, porque eu acho que vocês podem gostar. O segundo que eu acho que pode agradar, que vai assim, na mesma referência, é o Billion Woman Love. Só que o Billion Woman Love é bem mais forte, tá? Ele já tem um doce, assim, mais... Como é que eu vou dizer? Como se a gente estivesse sentindo o cheiro do açúcar, sabe? Ele é mais açucarado. Acho que essa é a melhor palavra pra ele. E ele tem um fundo que tem um cheiro de caramelo. Mas eu sei que algumas pessoas sentem caramelo no deleite, né? Então, talvez vocês achem até que se pareça mais, né? Quem sente caramelo no deleite pode achar que o Billion Woman Love, ele pareça mais. E esse aqui é da Paris Elysée, tá? É uma marca, não lembro de que país, mas é uma marca importada que faz perfumes contratipos. E aqui no Brasil, eles têm um preço bastante acessível. Vocês encontram aí na casa dos 50 até os 80 reais, mais ou menos. Com boas promoções, vocês encontram mais baratos em alguns sites na internet. Aqui na descrição tem a loja Cheiro Bom, aqui no Rio de Janeiro. Que tem lá a loja física, né? E tal, acho que é na Barra da Tijuca. E tem também o site deles. E eles vendem através de outras plataformas, como Mercado Livre, Shopee, Parará. E eles têm Paris Elysée, tá bom? Então, se vocês quiserem, a gente tem até cupom de desconto lá, que é perfumando-se. Então, o link fica aqui. E assim, esse é bem parecido, na minha opinião. Só que, como eu falei, é mais caramelizado. Outro que está deixando a revista na campanha 6, pela última vez no folheto da Avon, é o Faraway Rebel, tá? O Rebel. Não sei como vocês pronunciam aí. Eu vou chamar de Rebel. Não, Rebel. É mais bonito. Faraway Rebel. Gente, esse é bem gostoso, tá? Ele é um perfume que, quando eu comprei, eu me encantei bastante. E depois acabou ficando um pouco parado. Mas é um Faraway muito gostoso, tá? Ainda bem que o meu está cheio. Eu não vou comprar outro, não. Porque esse aqui está cheio, né? Isso indica que não é um dos meus perfumes mais usados. Então, eu não preciso correr para fazer backup nem nada assim. E também eu tenho outras três opções aqui que eu acho que acabam indo na mesma direção. Ele é muito gostoso. Diria para vocês que o que ele tem em evidência é a framboesa, o chocolate branco e também essa sensação aqui mais elegante da flor de laranjeira. Aí ele acaba me lembrando um pouquinho do Faraway Infinity, que é o amor da minha vida, por conta dessa flor de laranjeira, que é característica aqui da linha Faraway. Embora eu ache que ela está mais presente, assim, você sente ela mais poupuda no Rebel, no Infinity e no Glamour, que são os meus três favoritos, tá? Se o Infinity ou o Glamour for sair de linha, pelo amor de Deus, vocês me avisam que eu faço estoque. E aqueles lá são muito amores. Agora, o Faraway Rebel é muito gostoso, mas eu acho que ele é muito docinho. Então, hoje vocês vão ver que, assim, é tudo perfume doce. Então, quem não gosta de perfume doce, nem vai sentir falta. Mas o Faraway Rebel, gente, ele tem um do sor, como eu estava falando, que é bem gourmand, né? Assim como também o Delayte. Mas ele tem essa pegada do floral. Então, a gente vai ter que buscar alguma coisa que consiga unir essa framboesa, esse gourmand, né? Esse lado cremoso e essa sensação também do floral, tá? Porque senão você vai ter um perfume muito diferenciado, acaba não ficando ali na mesma vibe, né? E outra coisa, ele tá caro, hein, gente? Eu tô vendo aí na revista que a Maristela me mandou. Aliás, um beijinho pra Maristela, que foi ela que me mandou essa informação. E ele tá R$81,00 no preço cheio. Nossa, Faraway já foi mais barato. Mas, enfim, vou começar mostrando pra vocês as opções pra gente substituir. Eu vou apagar a luz e vocês me falam se fica melhor sem. Porque uma coisa que me incomoda é ela ficar estourando toda hora. E eu não sei o que que acontece. É porque eu gravo com o celular e não com uma câmera profissional. Então, eu acho que quando eu me movimento, o celular tenta focar em mim, buscar. Não sei o que que acontece, que estoura a lâmpada. E aí fica um luzão e eu imagino que pra quem tá assistindo incomode. Tá? Mas aí se não incomodar, vocês avisam. Porque eu acho que o cenário fica mais bonitinho. Fica mais claro também, né? Mas, enfim, eu tô começando a me incomodar com essa luz estourada. Qualquer coisa vocês me avisam. Ó, sabe que aqui o canal é nosso, né, gente? A gente faz o que for melhor pra todo mundo. Eu vou pegar pra começar o Eudora Kiss Me Rocha Impulso da Eudora. Que pra mim, assim, é igual que nem. É bem parecido. Eu só diria que ele tem menos flor de laranjeira. Mas eu também sinto essa sensação do floral. E esse aqui, gente, tem ótima fixação. Assim como na minha pele o Far Away Rebel, tá? Ele tem a mesma sensação da framboesa. Aquele cheirinho bem docinho. Mas com essa pegada refrescante que não faz ele ficar invernal, né? Ele fica mais frutado, mais fresco. Mesmo sendo bem docinho. E tendo também essa pegada aí mais gourmand, né? Esse cheirinho cremoso. Cheirinho de coisas lactônicas, né? Coisas à base de leite, tá? E também não é tão caro. Agora tá mais ou menos a mesma faixa ali do Far Away Rebel que aumentou pra caramba. Então ele também custa entre R$70 e R$80. A gente tem parceira, que é a Priscila. Se vocês quiserem comprar de qualquer lugar do Brasil, vocês podem falar com ela. Ela faz bastante promoção. Então também vale a pena seguir, né? Acompanhar. Eu vou deixar o link dela aqui ou o WhatsApp na tela e vocês podem chamar, tá bom? Então essa é a primeira opção pro Far Away Rebel. Esse aqui eu só não digo que é 100% parecido porque ele tem um fundo amadeirado. Esse é o Mary Kay at Play, tá? Eu vi que lançou um novo, né? Mary Kay at Play Pink. Esse aqui é o tradicional, que é esse roxinho até combinando ali na cor. Esse também, gente, ele tem jasmin, leite, baunilha. Ele também tem aquela pegada. Mas como eu falei, ele tem cedro. Ele tem madeira. Então acaba que ele fica assim um pouquinho diferente. Porque eu não sinto madeira no Far Away, não sinto madeira ali no Kiss Me. Mas sinto aqui. Se você gosta, não é nenhuma madeira pesada. Nada que vão dizer, nossa, que perfume amadeirado. Não, gente. Mas é uma sensação rascante no final. Como se você estivesse sentindo aquele cheirinho ali de casca de árvore, tá? Mas ele também tem essa sensação da framboesa, docinha. Também tem um toque fresco. E toda outra sensação que eu já venho falando pra vocês. E vou evitar ser repetitivo, tá? E o mais legal é que ele combina com o meu esmalte. É brincadeira. E o Mary Kay, gente, é uma marca importada que vende aqui no Brasil através de consultoras, tá? Não sei se eles têm venda pelo site. E que eu me lembre... Eu não conheço agora nenhuma consultora Mary Kay. Mas, de qualquer maneira, fica aí a tica. Não se parece tanto assim, mas eu acho que vai na mesma proposta, tá? Que é o Patrícia Bravanel da Jecti, mas é o Joy. Porque ele também tem framboesa. Ele também tem essa sensação das frutas. Ele também é docinho. E fresco, tá? Eu só acho que ele tem mais frutinhas vermelhas do que essa sensação do cheirinho da framboesa pura. Eu sinto aqui outras frutinhas vermelhas, tá? Então ele tá mais misturado aqui no cheiro. Eu acho até que quem gosta do The Leite também tem chance de gostar dele. Mas eu vou indicar ele pra quem gosta do Far Away por conta dessa sensação de framboesa. Que é um docinho de fruta, né? E também com um fundinho fresco, tá? Esse não é tão parecido, mas é uma proposta. Porque se você gosta daquele ali, talvez você agrade desse aqui também. E ele fixa muito bem. Também foi lançamento agora de 2022, tá? Então, Patrícia Bravanel Joy. Para a Jecti, a gente tem o contato da Laura. Então eu vou deixar pra vocês na tela o contato da Laurinha. E aí, quando você quiser comprar a Jecti pelo site oficial, é só colocar o código dela pra ter desconto. E outro que também vai sair na campanha 6 da Avon é o Imari Elifir. Vocês acreditam que eu nunca senti esse perfume? Não conheço, não posso falar sobre ele pra vocês. Eu sei que ele é um perfume vintage, tá? E eu realmente não lembro se já senti. Eu vou falar nunca senti, nunca tive, na verdade, tá? Não lembro se já senti ou não. Sei que ele é um perfume que pouca gente gosta e tal. Mas, enfim. Fui ler alguma coisa sobre ele pra poder comentar com vocês. E muita gente fala pra não dar blind. Então, de qualquer maneira, já vou avisar também, né? Não é um perfume que agradou fácil, que agradou muita gente. E eu vi algumas comparações dizendo que ele é vintage, que ele é doce, que ele é intenso. Que ele é um perfume que talvez tenha especiarias. Então, pensando assim, eu fui no Abicinto da Água de Cheiro, que eu ganhei da Pathy. Um beijo pra Pathy. E eu acho que talvez interesse pra quem gosta da pegada do Essencial Elixir, tá? Também é um nacional, também tem ótima fixação, ótima projeção. E me lembra muito o Poison da Dior. O Poison tradicional, tá bom? Então, pra quem curte, assim, fragrâncias mais especiadas, com doce mais oriental, né? Uma sensação de flores e especiarias. E não necessariamente esse cheirinho de comidinha, né? De docinho. Aqui o lado doce é mais floral. É abaunilhado, né? Daquela baunilha de fava, que não é baunilha com cheirinho de bolo, né? É aquela baunilha mais natural, tá bom? Gente, esse foi o nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado das opções. E que não fiquem tristes com essas descontinuações. Eu não tô usando batom hoje. Minha mesa tá bagunçada, não repara, não. Eu tô usando o gloss da Candice Berenice, da linha Sete Belo. Que tem cheirinho de bala, gente. Ai, que coisinha gostosa. E sabe o que eu mais amei? Além do cheirinho, é porque ele dá cor. Ó, meu lábio não tá branquelo, tá com cor. E ele não é aquele gloss que fica peguento. Ele fica super sequinho, ó. Tá vendo? Não tá colando o meu lábio, né? Claro que eu falando, eu sinto que eu tô de gloss. O gloss, ele tem uma textura diferente, né? Ai, eu não sei se tem outros, mas esse chama explosão de framboesa, tá? Mas é isto. Gostei bastante dele e também tem na nossa parceira Delicada Cosméticos. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês ficaram com vontade de provar algum desses avons antes de sair de linha. E aí, é isso aí. Eu não posso fazer nada. Você vai querer provar? Então usa pelo menos o link da Laura que tá aqui na descrição. E você compra com 15% de desconto, tá? No mais, uma semana abençoada pra todo mundo. Um beijo bem grande, especial e carinhoso. A gente vai se falando se Deus quiser. Um beijão e tchau, tchau.